Há muito tempo a Igreja Católica não convocava uma coletiva para se posicionar contra propostas do governo federal. O arcebispo de Campo Grande estava com bispos de Mato Grosso do Sul. Eles repudiaram o foro privilegiado. Estima-se que 22 mil autoridades no país tenham este benefício. A CNBB admite perfeitamente que algumas autoridades, dada a complexidade da sua missão, tenham que ter realmente foro privilegiado. É o caso, por exemplo, do presidente da República, o presidente do Senado, que é também presidente do Congresso, mas também não precisa ser tanta gente assim. Eles também se manifestaram contra uma possível proposta do fim de isenção fiscal para entidades filantrópicas. No Brasil, são 8.500 instituições que atuam na área da educação, saúde e assistência social. Para a Igreja Católica, a filantropia está presente onde existe a ausência do Estado. O arcebispo de Campo Grande citou o caso de uma instituição na capital que trabalha na recuperação de dependentes químicos. Você, além de ser voluntário, de fazer algo que o Estado não consegue e ainda ter que pagar para poder trabalhar, me parece que é uma inversão. Mas aqui tem um exemplo claro de que quase tudo que a entidade faz é, aspas, lucro ou economia para o Estado. A CNBB também se posicionou sobre a proposta de reforma da Previdência e, neste caso, as críticas são muitas. Uma reforma dessa complexidade, ela deveria ser mais discutida com a sociedade e não ser um projeto já pronto, trazido de gabinete pelo Executivo. Para a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é preciso, antes da proposta de reforma da Previdência, fazer uma auditoria nas contas públicas, taxar rendimentos de instituições financeiras, rever a isenção de impostos em produtos de exportação e cobrar os devedores do INSS. O gestor tem que ter responsabilidade, mas não cortar tanto, de tal maneira que, justamente, os mais vulneráveis sejam os mais prejudicados. Em nota, a Igreja Católica convocou as pessoas de boa vontade a se mobilizar contra a reforma. Recentemente, sindicalistas e movimentos sociais acamparam em frente ao condomínio onde mora o presidente da Comissão Especial da Reforma, o deputado Carlos Marum. E, desde domingo, manifestantes estão acampados no aeroporto de Campo Grande, à espera de parlamentares de Mato Grosso do Sul que embarcam para Brasília. O deputado Eliseu Dionísio, do PSDB, foi recebido com protestos. Para evitar o mesmo constrangimento, Carlos Marum agiu de forma inesperada. Foi até o acampamento do lado de fora do aeroporto para conversar com os manifestantes.